Nos terminais de passageiros e pontos de embarque, poucas pessoas esperavam ônibus. Mas quem precisou do transporte público, teve que esperar por um bom tempo. Rapaz, duas horas na praia de ônibus, nem um ônibus. Nem um ônibus, nem um ônibus. Saí lá do Diceu, saí do Diceu sabe que hora? Doze horas, olha que hora, não é? Duas horas. Estamos aqui. É, já voltei. É que eu moro em Nova Teresina. Aí fui voltar no Diceu, agora estou indo para Nova Teresina. Mais duas horas aqui agora. Eu acabei de sair do trabalho, não volto aqui, mas estava aguardando o ônibus. Aí eu estou aguardando desde uma hora. Então está demorando bastante para passar. Tem quase ninguém também, a parada. A gente vê que está um pouquinho vazio, questão da segurança. Tem também essa questão do perigo, né? Questão do perigo também. Além da demora, os usuários do transporte público enfrentaram a má condição dos veículos. A nossa equipe de reportagem flagrou esse ônibus aí parado com problemas mecânicos. O que deixa ainda mais irritado quem depende do serviço. É muito passeio lá, queria ir embora de perto. Não tem outro jeito. Pois é, tem que esperar, mas é peço. Já estou aqui mais ou menos uma meia hora já. Saí do serviço agora, estou indo para o Mocambinho votar. Ainda não votou? Não, ainda não votou. E tem esse perigo, né? Ainda tem o perigo aqui da praça, que não tem nenhum tipo de segurança, né? O guarda municipal não está aí na área. Ficou complicado aqui. Segundo a S-Trans, a frota disponibilizada para este domingo de eleições seguiu a mesma quantidade de ônibus que circula aos sábados pela manhã.